E aí pessoal, sabadão de sol espetacular, mar aí da praia dos ingleses, marzinho verde espetacular, sabadão muito bonito, céu azul, pessoal curtindo aí. Ali atrás o hotel dos ingleses, praia, ingleses praia hotel, tradicional aqui do Centrinho. Alguns humotos ingleses, mas no meio do vídeo agora a Ilha Mata Fona, turma aproveitando. Aquela turma que corre na praia e não tem lugar melhor, né pessoal? Pega aquela parte da areia molhada que não prende os pés. É show de bola. Bom para os vendedores aí um movimento grande, a turma aí que vende na praia faturando também. Ao fundo você vê lá o Morro da Feiticeira e o outro morro mais longe lá é o Morro do Rapo. Lá na Praia Brava. Lá na Praia Brava. Sabadão especial hoje. Os postos de salvavidas a postos ali, já não dá nenhum problema com a turma aí. Hoje como o vento está um pouco forte, o mar está um pouco mexido mesmo. Praia dos ingleses esse trecho aqui, um pouco mexido também. E deixa o que vamos ver a oportunidade. Vamos ver a どura da Reis Tra! Como a Cruzada aproveitando aí. Criançada agora. Sabadão especial mesmo. Um colézinho, Caipé, aqui os setores, os restaurantes, aqui no Centrinho, vários restaurantes aí servindo a turma aí. Dá pra aproveitar bem, o restaurante está riro, o pescador, aqui os preços do momento aí, ó pessoal, pra terem uma ideia aí. Seqüência de camarão, 129, cainha oncho, 89, frango a parmigiana, 79, tudo com acompanhamento, né pessoal. Serve duas pessoas. Turma aproveitando aí o sabadão. Dia especialmente. Aí, ó, água limpinha, ó pessoal, mesmo aqui no Centrinho, ó. Olha o mar dos ingleses aí, ó. Água limpinha. Show de bola. O recado sempre, né pessoal, nunca tomar banho próximo à bandeira. É, uma resta vermelha aí tem... São áreas de retorno, né. Que tem correndo, né. Então é... O mais perigoso. Você pode ser, tá abrigado aí pra... Pra parte funda, pra dentro do mar. Criançada aproveitando. O que é isso? E aí isso vai dizer que esse início do final de primavera, logo logo começa o verão, os dias de maior movimento, esse sabadão aí, ainda mais se o pessoal viu a previsão para amanhã, não é de repetir esse sol aberto não. A gente fica com vocês, que você quer de bala, 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 bala... ... Muito movimento hoje aí, a turma realmente aproveitando bem o sabadão aí. E aí E aí E aí E aí pessoal, vamos encerrando aqui com essa palinha aí do verão e aqui em Floripa. E aí Esse ano aí, bem com força. Falou pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.